Olá meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, desta vez é um vídeo de comprinhas e eu perguntei lá no meu Instagram se criou um vídeo em português ou em inglês, as minhas seguidoras portuguesas sempre fiéis, escreveram um vídeo em português e então aqui estou eu com o meu vídeo de comprinhas, como sabem se me seguem no meu Instagram, se não me seguem vai estar aqui ou no vídeo ou na caixa de descrição, Virgínia dei algum make-up, vão lá que eu dou novidades e compartilho algumas coisas da minha vida profissional, eu estive em Portugal recentemente e na Holanda então as comprinhas que eu fiz em Portugal e na Holanda estão aqui, muitos produtinhos e vou começar pelas comprinhas que eu fiz em Portugal e como não poderia deixar de ser eu fui à Primark, eu vou sempre à Primark porquê? Duas razões, primeiro porque gosto muito e segundo tem preços muito assim, mas não é como é óbvio e segundo porque não há aqui no Qatar a Primark mesmo se houvesse, era muito caro. Portanto, quando vou a Portugal gosto sempre de ir à Primark e gosto principalmente pelas coisas, pelos acessórios de maquilhagem que toda a gente gosta de ir lá comprar estas coisas que eu não vou falar muito porque discos de algodão, os cotonetes que já utilizei mas são os cotonetes próprios de maquilhagem que são assim, os achatadinhos neste lado e bicutes neste lado, não vale a pena falar muito destes promenores porque toda a gente conhece e tenho também aqui, que eu gosto de deixar de ser, algumas esponjinhas que eu gosto de fazer com estes triangulares gosto de desbater um corrector, pesteiras, que eu por acaso hoje não estou a utilizar mas gosto muito de utilizá-las principalmente dos meus clientes e tenho este Eye Shadow Covers que é nada mais nada menos uns apliques, uns autocolantes como é que eu digo isto? Eye Shadow Covers que servem nada mais nada menos para aplicar debaixo do olho, portanto aqui na zona da olheira para quando estiverem a fazer um outro esfumado ou com uma sombra que seja mais poerente e que possa cair para a pele então isto vai apanhar toda esta sombra o que também podem fazer é cortarem esta folha ao meio e servirem como régua para fazerem o vosso Eyeliner se quiserem que eu faça um tutorial com isso, deixem aqui nos comentários e na Primark o que é que eu comprei mais, deixe-me pôr isto aqui à parte então na Primark, ah comprei também estes ganchos, quer fazer este tipo de penteados, não parece nada comprei este Primark Water isto é nada mais nada menos com uma água refrescante, uma água termal eu uso principalmente, eles dizem aqui que é um primer, mas eu uso antes, durante e depois da maquilhagem é realmente muito refrescante, o cheiro não é assim muito intenso, não é aquele, ai cheiro é tão bem como as águas da cauda ali por exemplo, mas é super económico, são 3€, custam 3€, isto traz, isto é 150ml e é muito, muito boa, muito refrescante com o primer e com o fixador de maquilhagem, portanto, estamos a lá depois da Primark comprei também lápis de boca, eu gosto muito destes lápis de boca, principalmente e para delinear os lábios como é óbvio mas eu uso-os principalmente como batom, porque vocês podem fazer a delineação do lábio e depois podem preenchê-lo eu trouxe dois desta cor, já tenho imensos, mas gosto muito, este é Desert Sand, deixa a ver se este é... Desert Sand, Numblr, Desert Sand, número 6 e custa 1€ e meio, estes lápis duram muito, tá bem? são muito macios, muito confortáveis na boca e tem uma longa duração também, portanto, se quiserem também o que podem fazer é delinear os lábios, preenchê-los e depois com o vosso batom nude, neste caso, desta cor, aplicar por cima e o batom vai durar muito, muito mais portanto, ao sol, estamos a lápis depois, acho que da Primark, ah não, ainda tenho aqui mais uma coisinha da Primark este trouxe para experimentar, aliás, já experimentei e tenho-vos a dizer que adorei é um creme para sobrancelhas, vem assim num tubinho, custa 3€ e meio e vem assim num tubinho, mas eu vou-vos dizer que para quem não está habituada a fazer sobrancelha se calhar torna-se um pouco mais difícil a aplicação eu o que fiz foi retirar um pouquinho de produto para a minha mão, as costas da minha mão e depois com um pincel bem fininho de eyeliner, vou lá e delineo a sobrancelha e preencho para quem tem menos experiência, não aconselho tanto, melhor os lápis, está bem, ou uma sombra mas tenho-vos a dizer que eu experimentei este produto, só naquela, estava em arrumações e disse assim, pá, deixa-me experimentar um produto, estou curiosa e experimentei, depois fiz as limpezas, arrumei e fui tomar um banho e no banho não saiu, este produto só sai mesmo com desmaquilhante é muito, muito bom, dura o dia todo, podem mexer as sobrancelhas, não é como um lápis que esborrata um pouco mais a sombra que vai caindo é em creme, segura muito bem e eu tenho-vos a dizer que estou definitivamente rendida a este produto mas se quiserem review, digam, eu vou pôr lá no blog ou se quiserem um vídeo de primeiras impressões eu também, bem, primeiras impressões já tive, mas pronto, estão a entender, não é? gosto muito, três euros e meio, super acessível há um também, que acho que é da Maybelline Tattoo que funciona praticamente da mesma forma mas é um bocadinho, este é mesmo creme que depois se seca e fica na pele o outro quando nós aplicamos é em creme e depois se torna-se um pó por isso eu gosto mais deste então, da Primark acho que é só isso e depois tenho, deixa a ver, ai não da Primark ainda tenho aqui uma máscara de pestanas Amplifier um euro e meio, não sei, eu normalmente não costumo comprar muito máscara de pestanas na Primark gosto sem dúvida, até acho que ela já está a cada um de cá seca mas pronto, só para experimentar, um euro e meio, whatever mas, máscara de pestanas, eu gosto mais, é as da Essence e, believe me, já experimentei muita, muita máscara de pestanas e as da Essence batem sempre, qualquer uma delas eu tenho Talancome, Mevson Arran, bláblábláblábláblábláblá mas gosto mesmo, é de máscaras da Essence agora passamos para os produtos de supermercado e eu comprei esta máscara que é a Volume Mascara deixa eu ver se tem número, não? não tem número, mas é esta e eu gosto principalmente desta máscara porque pela escovinha que é assim super fina e estas escovas fininhas para quem não sabe, a escova fininha é para e não liguem ao que se diz aqui, volume porque não é verdade esta escova fina faz a definição da sobrancelha já a escova mais grossa dá então o chamado volume à sobrancelha, está bem? portanto aqui diz volume masquera mas não é é definition masquera ok? esta é preto há nada mais a dizer, uma máscara de pestanas, está bem? depois tenho aqui um eyeliner em caneta este também é da Essence e é um Eyeliner Waterproof está bem? 01 Essence Eyeliner Pad Waterproof 01 tem assim a canetinha e eu realmente tenho-vos a dizer que para iniciantes de eyeliner o melhor a começar é com eyeliner em gel e um pincel bem bem fininho é muito mais fácil, parece que não dá um pouquinho mais trabalho sim mas é mais fácil as canetas têm um pouco a tendência de estarmos a escrever, sabe? e depois não há muito aquele gesto o pincel já vai lá aos toquinhos um pouco assim se bem que também podem fazer a mesma técnica com a caneta mas para mim o mais fácil para iniciantes é realmente o Eyeliner in Gel e o Edendlot 77 é perfeito preto waterproof estamos agora mas este aqui eu trouxe só para experimentar e também porque algumas clientes têm mais dificuldade em manterem os olhos ruchados portanto para mim para elas para trabalhar nessas clientes vai ser mais preciso do que o pincel que mogo mais está bem? portanto excesso da supermercado o que é que eu trouxe mais? da Catrice trouxe um Matte Bronzing Powder um Bronzer que é assim eu já até experimentei um pouquinho gosto muito e é deixa-me ver o número 020 Deep Bronze vejam se conseguem ver e é assim se não conseguem mas assim é muito giro tem uma textura super suave volumada com o rosto perfeita a cor não é aquela laranjada que muitas vezes vimos nos bronzers mas é uma cor mesmo de um bronze de sol parece ver o sol mas não foi nada é tudo maquiagem depois tem aqui algumas bases da Maybelline Fit Me que eu uso muito aqui no catarro para as minhas clientes se bem que eu comprei mais para utilizar em Portugal numas clientes que eu fiz e nem cheguei a usar em Portugal as peles são mais claras do que aqui e então eu comprei este da Maybelline Fit Me Matte Coloss no número 100 é uma cor clara no número 230 e no número 128 Warm Nude ok são estas 3 já tenho aqui várias tenho aqui acho que tenho aqui 230 como podem ver gosto muito desta linha da Maybelline Fit Me tanto esta como os corretores são os meus corretores favoritos do momento e gosto bastante portanto eu comprei estas 3 bases também depois tenho uma amiga minha aí em Portugal que se chama Catarina Fogota e ela também é maquiladora profissional para além da da outra profissão que tem e ela usa muito produtos da Medicaid ela deu estes 2 produtos um é uma base que é uma base luminosa uma base fluida luminosa para peles normais a secas diz que tem uma com gordura uniforme apto a papéis sensíveis é livre de óleos portanto uma base líquida pele normal a seca time wise they call it tem que experimentar Catarina vou experimentar diz-me se queres que eu faço uma review da base que eu lhe deste mas tenho muita curiosidade nestes produtos porque já ouvi falar muito muito bem destes produtos da Medicaid e produtos de maquilhagem depois ela deu também um primer que tem um SPF um fator de proteção solar 15 que é muito importante as maquilhagens aliás eu vou pôr um bolso no blog sobre 5 produtos com SPF com um fator de proteção solar agora para utilizarmos para o grão e este é nada mais nada menos do que um primer também com um fator de proteção solar muito importante e ela diz que é maravilhoso eu ainda não experimentei deixa-me acalmar e vou experimentar com certeza e vou vos dizer deixem aqui nos comentários se querem que eu faça um vídeo sobre isso uma review mas já ouvi falar muito muito bem destes dois produtos portanto vamos vamos ver e para finalizar duas comprinhas que eu fiz na Holanda que foi esta paleta e esta esta paleta é da Makeup Revolution é uma paleta de blush chama-se blush palette blush clean e tenho-vos a dizer que adorei a pigmentação as cores agora para o verão assim para dar aquele iluminado ao rosto até podem não usar o contorno e só usar um blush assim mais acastanhado fica muito giro só aqui e dá sempre aquele brilho aquele blush deixa-me fazer um swatch para vocês não sei se vão conseguir ver mas é muito giro deixa-me fazer este aqui isto é maravilhoso só assim uma pele mais clarinha são maravilhosos Makeup Revolution muito, muito, muito bom e depois comprei um então comprei esta paleta da I Love Makeup que tem assim esta embalagem que parece um chocolate estas embalagens toda a gente sabe o que é que estão a imitar não é? mas tenho-vos a dizer que fiquei surpreendida porque não estava à espera realmente a pigmentação destas sombras são realmente muito boas vem aqui com papelinho das cores e são assim portanto tem umas sombras deixa-me ver se eu consigo fazer assim e pronto meus amores foi este o vídeo fiquei sem bateria na cámara mas no último produto portanto também não perderam muito não é? foi mesmo o último produto espero muito que tenham gostado digam aqui nos comentários se querem que eu faça mais vídeos deste género em português se querem tutoriais façam os comentários deem o vosso amor e carinho e subscrevam ao canal não se esqueçam sigam-me lá no instagram e uma boa semana para todas um bom fim de semana o que seja um dia iluminado muita energia positiva e vemo-nos no próximo vídeo beijinhos bye